Música Cuidando de ovelhas entre os matalhais Vencendo eu e o urso pra defender o que era do raio Sem aparecer a fogo, ossura e a espalhura Mas ele viu, ele te vê nesta tarde Meus irmãos tinham mais tempo, ele habitinha a altura A samar tinha estatura e a pinada era de rei Mas ele viu, ele te viu De repente ouço entre os matalhais Alguém chamar meu nome Me dizem enquanto você não chega em casa Ninguém comi E ao entrar recebeu uma unção E uma força sobrenatural me sucediu Alguém pensou que eu ia morrer Ele se matalhais Mas ele me viu Ele me viu Eu tinha tudo pra não ser nada Eu tinha tudo pra ser esquecido Eu tinha tudo pra ser rejeitado Eu tinha tudo pra ser excluído Mas ele me viu Mas ele me viu Jesus te viu E quando ele vem Não pergunta quanto tempo você escutou Mas pra ele não importa se ele é igual doutor Quando a história está escolhida É dele ou perder Ele ainda faz No presídio, na roça ou na cidade Escolhe o menor sem ter com paridade Pode se alegrar Pois ele viu você Ele viu você Agora é sua vez Ele viu você Sem afilandar Ele viu você Sem você dar o nome Ele viu você Sem ninguém indicar Ele viu você Sem os seus irmãos Ele viu você Então receba um som Agora exalte e cante E receba poder Pois ele viu você Pois ele viu você Não se preocupe, querido Ele te ver nesta tarde Não importa É o pequeno mesmo que Deus quer Aleluia Glória a Deus Eu tinha tudo para não ter nada Eu tinha tudo para ser esquecido Eu tinha tudo para ser rejeitado Eu tinha tudo para ser excluído Mas ele me viu Jesus te viu Jesus te viu E quando ele vê Não pergunta quanto tempo você estudou Pois para ele não importa O dia foi envolvido Quando a história está escolhida É dele um querer Ele ainda vai ao presídio Se uma roça ou na cidade Escolhe o menor Sem perguntar a idade Pode se alegrar Pois ele viu você Ele viu você Agora é a sua vez Ele viu você Sem a fila andar Ele viu você Sem você dar o nome Ele viu você Sem ninguém indicar Ele viu você Sem os seus irmãos Ele viu você Então receba um som Agora é só o gigante E receba poder Pois ele viu você Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Já que seja Deus Isso não era massa, né?